Quando esse rostinho aparece na TV, você já sabe que a gente vai falar de moda festa, né? E você sabe que você vai aprender alguma coisa, porque toda semana a gente aprende um pouco sobre esse mundo glamuroso, que é o mundo da moda festa com o Gabriel. E a gente sempre tem as mesmas perguntas que vocês enviam pra gente através das redes sociais. E uma das campeãs, Gá, é o seguinte. Posso usar brilho durante o dia? Todo dia eu escuto isso e pode sim, Gá. Eu adoro. Não tem problema. Eu, se eu pudesse, eu acordava já com brilho. Eu também, Gá. A gente ama, né? Eu adoro. Ai, por que não? A vida é tão curta, a gente tem que aproveitar e brilhar com certeza. Nesses momentos especiais, gente, o brilho sim é permitido. Ai, mas é um casamento de manhã, e aí o que eu faço? Não posso usar o brilho. Lógico que pode, não tem problema nenhum. A gente vende desde o brilho em lurex, que é esse meio glitter, que no sol fica maravilhoso. Você pode ir desde um acetinado, um disibeline, um modelo alfaiataria, com esse brilho mais discreto. Ou até um bordado. Pode ir com o bordado tranquilamente também durante o dia. Lembrando que eu aprendi com você que a partir das 16 horas, já é noite. Já é noite. A gente tem que pensar que é noite, né? É, porque pensa assim, um casamento começou às 16. Pega a cerimônia e põe o sol, a festa mesmo, já vai estar tudo escuro, já vai estar à noite mesmo. Indo ao contrário da nossa primeira pergunta, e o preto? Posso de preto num casamento? Pode também. Tem muita gente que tem dúvida. Não erra. Não tem perigo. A não ser que a noiva chegue e faça, olha, eu não gostaria que você fosse de preto. Mas aí é um pedido da noiva, porque fora isso, pode tranquilamente. Olha que interessante. Outra dúvida que me mandaram é em relação ao tamanho, né? Tipo assim, você vai pra uma festa, você não é madrinha. E aí você pode usar vestido longo ou tem que ir um midi? Pode. Tem regra? Pode ir assim. Tem, mas é assim. Você tem que pensar primeiro no evento, Gra. Então, ah, é um evento mais simples? Pode ir com um midi, com um curto. Não tem problema nenhum. Lógico que você não vai com um curtinho qualquer. Você vai com alguma coisa mais trabalhada, porque é um evento, né? Você não tá indo lá passear em qualquer lugar. Mas vamos supor, é um casamento mais chique, ou é um baile de formatura de faculdade. Aí você vai de longo. Mesmo que, ah, eu sou só convidada numa parente bem distante, nem conheço direito. Vai de longo pra você não errar, mesmo que seja um longo mais básico, que não tem problema nenhum. Ah, e agora você fala assim, ah, um casamento de um deputado que eu fui convidado, sou só convidada. Não tem nada demais. Mas é casamento de quem? Do deputado. Então você pode ir com um longo exagerado, pode ir inteiro de brilho, mesmo que seja um casamento de manhã. Pode ir inteiro bordado, porque daí você tem que pensar, o nível do casamento é um nível acima. Então é um casamento mais glamouroso, é um casamento mais sofisticado, e isso tem que estar repartido no seu vestido também. Com certeza. E aqui na Divina Vitória a gente tem pra todas as ocasiões, né? Tem pra tudo. Pra tudo que você precisar, você vai encontrar. Nós somos uma loja especializada em moda festa, e a gente tá no mercado há 30 anos. Nossa! Eu sou uma loja mais velha que eu. Quanto você tem? Eu tenho 25. Gente, ele nasceu no meio dos vestidos, né? Isso é um apaixonante. E é legal que assim, a Rê, sempre ela nos treina, e pensando tipo assim, com os 30 anos de experiência dela, é coisa pra caramba, né? Nossa, nem falei. Ela passa toda essa experiência dos 30 anos pra gente, então toda semana a gente aprende coisas novas, e a gente pode passar isso pra cliente com confiança também. Inclusive as meninas, né? Vocês estão sempre atualizando. Sim, toda semana a gente estuda a tendência, estuda o que vai ficar bom, então as meninas, vocês vão chegar aqui, ela não vai ser uma vendedora simples, ela vai ser uma consultora de moda. Elas são chamadas de consultora, por quê? Ela vai ver o teu corpo, ela vai ver aquilo que vai te valorizar, a cor que vai te vestir bem, ou o modelo que tá dentro do teu estilo. E tudo embutido no look completo, então ela vai te sugerir semi-joias, ela vai te sugerir as clutches, ela vai te sugerir os sapatos. E se você deixar, ela dá opinião até de cabelo, maquiagem e unha pra compor o seu look. Cor do esmalte. Mas é legal isso, porque às vezes a gente fica meio assim, ai, será que eu vou ter que pôr um nude, ou vou ter que pôr um vermelho, né? E pra quem não tá acostumado, né, graças a gente fica essas dúvidas, mas a gente trabalha com isso há tanto tempo, que pra gente é tão simples que é mais fácil pra te ajudar ainda. Com certeza, tá vendo só, gente? E lembrando que tem o site que você pode estar entrando, toda semana tem vestido novo chegando. Toda semana tem novidade na loja. Então tem que vir. Tem festa, quer arrasar na festa, tem que passar aqui. Endereço de telefone tá no teu vídeo, mais uma semana a gente aprendendo um pouco mais sobre moda festa com o Gabriel Carrara, que entende tudo de moda festa. Obrigada, meu lindo, e até semana que vem. Obrigada, graças a semana que vem. Obrigada, graças a todos.